Fala rapaziada beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera hoje de atualização tá certo e assim parece ali parece assim eu testei e realmente provavelmente o glitch do apartamento agora levou hotfix de verdade né agora eu quero ver o novo método né porque eu posso ter um vídeo esses dias falando que tinha gente que tava falou que levou hotfix e mudaram coisas insignificantes colocar exclusivo e eu trouxe um vídeo para explicar que realmente não tomou um hotfix né não tinha porquê de estar acontecendo esses boatos aí agora sim agora eu quero ver né então assim a no ps4 suspendendo o aplicativo o do apartamento não funciona mais usando a opção lá de recortar no vídeo porém com netcut no ps4 no xbox que eu tenho gravado usando o programinha netcut continuando funciona continua funcionando e dá para introduzir esse programa também no ps4 fazer para continuar funcionando tá então com programinha netcut está funcionando sem o programa não está mais por enquanto ok beleza galera então vamos lá eu quero trazer aqui o método né eu acabei de testar aqui algumas coisas né as duplicação continua funcionando tá então vou trazer essa versão solo aqui tanto do refrigerante como da secretária continua funcionando a massiva também tá bom galera só não eu consegui testar o merger então até vou testar porque tem um esqueminha novo para gente fazer aí é o merger e para passar de um carro para o outro a gente vou testar ali não sei não vai precisar não vai precisar não vai precisar mais seguir o amigo com modo de mira diferente tá bom a gente vai fazer de uma outra forma mas eu vou testar aqui para vocês se tiver funcionando já vou gravar ainda hoje ok então vamos lá galera a duplicação solo mesmo esquema a gente vai precisar do bunker é dentro do bunker o centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel carro que você quer duplicar você pode duplicar carros da arena war ou carros da benny tanto quanto um quanto o outro você precisa comprar e levar e tunar ele no máximo como eu tô fazendo com o izi aqui meu izi não tá no máximo porque ainda mais eu deixo a placa mostrando né para tu para deixar ele valendo mais mais você tem que com aquele morteiro aqui atrás e claro todos os outros melhorias do nada no máximo com maior valor né tipo assim quanto mais caro você tu no carro com as tonagens mais cara mas mais valor ele alto ele fica para vocês poder duplicar tá bom galera vamos precisar do modo de mira diferente beleza eu estou usando aqui deixa eu ver mira livre assistida tá bom eu vou seguir amigos com trava completa ou trava leve tá para a gente mudar mira ou no modo história ou no criador aqui no online não dá mas é no mesmo local que eu tô mostrando aqui para você mudar a mira beleza vamos ali do lado de fora galera eu vou mostrar outra coisa e também pessoal para fazer essa duplicação você precisa ter o complexo dentro do complexo um carro que você queira perder na verdade eu vou aconselhar tem muita gente falando assim que eu dupliquei que tá pegando zero de valor para vender galera é o seguinte não duplique usando o carro de rua compre uma fajo compre um RH8 gratuito né para você usar como base para você perder tá bom galera aqui ó essas missões aqui do mapa aqui ó vocês precisam ativar aqui no menu de opções de executar serviços aqui você deixa em todos os serviços personalizados se você for certinha para direita veja que some ali tá vendo não deixa personalizado e os demais ali em exibir tá bom todo o glitch que deixa o veículo dentro do bunker você não pode ligar no mecânico para você se locomover até outra propriedade tá então eu vou usar o veículo de chefe aqui de chefe tá bom vou usar até o buzzer você pode pegar um carro de rua ou você pode pegar um veículo de chefe ou pode de a pé até o seu complexo tá bom galera vou dar uma acelerada acelerada no vídeo chegando lá no complexo eu volto com vocês galera é o que eu vou ensinar aqui vai ser o da secretária tá bom do refrigerante eu testei tá funcionando também porém do refrigerante tem hora que dá um errinho lá você sobe para o serviço então eu prefiro esse tá eu vou ensinar esse tá bom é o melhor galera aqui é o seguinte agora a gente vai precisar arrumar jogadores com modo de mira diferente aqui no ps4 né eu vou ensinar uma forma aqui para vocês tá esse glitch funciona para xbox também só que aí você precisa testar de uma outra forma que eu já ensinei ela no no menu de amigo enfim não vou ensinar isso não é no vídeo do do ps4 vou ensinar para galera do ps4 como faz você vai vir aqui galera em comunidade tá você vai eu vou pedir vou fazer um pedido para você seguir a comunidade do canal tá bom você vai vir aqui pesquisar vai colocar irmãos gamer tá E aí vai aparecer essa comunidade aqui a gente tá chegando a quase seis seis mil membros então peço aí se você viu no vídeo pô entre aí dá essa moral vamos fazer a gente crescer cada mês mais eu sou pouco um pouco novo aqui no ps4 a comunidade razoavelmente é um pouco pequena então quero chegar aí bater a metinha de 10 mil e subindo tá bom galera então conta muito com apoio de vocês para a gente poder bater essa metinha aqui de 10 mil aqui né e depois uma nova meta e assim crescendo cada vez mais então clicou aí achou comunidade clica para entrar você vai vir aqui que vai ter uma opção de jogando agora tá bem aqui na minha cabeça aqui galera tá aí você vai colocar a setinha para baixo e você vai clicar aqui esses são os jogadores que tá jogando GTA você clica entrar na sessão tá e aí vai ver que vai solicitar vai aparecer a tela de alerta e a gente fica agora a gente aperta duas vezes botão PS aqui ó ó duas vezes bem rápido aí vai voltar em cima do mesmo jogador e a gente confirma se ele tiver com modo de mira diferente vai mudar tá vendo que continuou com a tela de tem certeza e tal não mudou então esse jogador tem o modo de mira igual a gente cancela os botão PS e vai no de baixo a gente segue ele de novo mesma coisa ficou na tela de alerta duas vezes botão PS segue ele de novo quando aquela essa tela mudar para o modo de mira então aquele jogador é o cara bom para ajudar a gente tá então vamos lá 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 próximo a gente mantém aquela tela de alerta a gente não cancela essa daqui ó não cancela só sigo de novo esse cara aqui mudou lá o serviço ao corte atividade está tentando entrar tem um modo de mira diferente agora a gente aperta a bolinha a gente cancela top a que que a gente vai fazer a gente encosta aqui no atendente ó apareceu seta para direita ali em cima beleza agora a gente vai vir aqui em mapa clica aqui alternar a vista com o botão touchpad vem aqui nessa missãozinha azul clica aqui quadrado para iniciar e confirma a tela que tem certeza vai acontecer esse erro quase que a gente seguiu o modo de mira diferente a gente tem que seguir ali antes a gente tem que fazer esse teste é obrigatório a gente fazer o teste para vir essa tela de alerta agora a gente vai dar seta para a direita aqui por isso que a gente gostou ali no atendente ó você vai escutar ele falando ó vou dar seta para a direita botaram beleza agora a gente confirma vai estar nessa tela aqui a gente aperta options clica no mapa alternar a vista vai vir de novo em qualquer serviço qualquer um e agora a gente vai clicar aqui galera e aí para iniciar a gente ficar na tela de certeza a gente confirma essa tela e aperta bolinha 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 xbox one confirma a tela e aperta bbb tá várias vezes confirma bolinha 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 olha lá umas quatro vezes bolinha 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 lá pronto já apareceu carregando ali sem o mapa e aí agora eu vou ali nos veículos que eu tenho ali para perder a galera então eu creio que a gente o pessoal que tá falando aí o irmão eu dupliquei o carro e o carro tá sem valor para vender provavelmente você deve estar duplicando com um carro de rua tá galera não faça isso compra um veículo uma fagio qualquer veículo comprado tá principalmente o RH8 aqui que é o cara cara dos da duplicagem né é o carro da duplicagem então esse aqui é o cara top para a gente ganhar dinheiro tá então a gente vai fazer o seguinte entrou no carro que a gente vai perder veja galera que eu só tenho um easy aqui e lá não tem não é outros veículos tem nada a ver aí dois RH8 então você enche de RH8 tá então agora duas vezes botão PS a gente vai seguir aquele jogador lá de novo só que agora a gente não vai fazer aquele esquema de seguir de novo a gente vai confirmar cancelar e confirmar então só que antes disso a gente vai ficar segurando ó segurando aqui ó botão de acelerar fica segurando aí você confirma cancela e confirma aí ele vai sair do carro você tira o dedo do acelerador ele foi expulso automático tá bom aqui os veículos vai sumir tudo tá eu poderia ir pelo teleporte de missão usando um modo de mira diferente só que para mim às vezes dá umas bugada galera não funciona legal não tem hora tá normalmente para você fazer isso você espera todos os todos os veículos voltar a aparecer aqui do complexo quando você faz aquela bugada eles somem então assim eu tenho blizzard eu comprei ele então para mim eu acho melhor eu acho você pode sair com modo de mira diferente eu acho melhor vim aqui na atendente ó tranquilidade ó vem aqui pegas os vai lá no blizzard paga quinhentinho aqui ó merreca e sai de helicóptero tá bom galera é rápido aí já vai para o complexo para o bunker a então assim esse trato do trajeto do bunker ao seu complexo do complexo voltando agora igual a gente está fazendo para o bunker de jeito nenhum chama veículo pessoal não pode ligar lá no mecânico e chamar porque estão quando você chegar aqui no no bunker não vai ter carro nenhum aí vai falar irmão é segredição não funciona mano aí não é galera porque vocês acabou errando e se vocês entraram no lobby de qualquer missão e sair com bolinha sair normal vai sumir também o carro você tem que sair usando o modo de mira diferente chegou no lobby da missão segue o amigo confirma a primeira e cancela a segunda ou faz aquele esqueminha seguir duas vezes aí vai dar o erro aí beleza o carro não vai sumir do bunker tá se você sair do lobby direto o carro vai sumir do bunker não vai duplicar merda nenhuma tá bom galera deu tudo certo cheguei aqui o carro ainda continua aqui veja a placa 290 ao final vou entrar no carro veja o momento que vai pegar a numeração nova olha aí ó 564 carro duplicado com sucesso entrou no carro larga ele aqui para garantir que o carro não suma quando você entrar aqui anda acontecendo isso você entra de a pé no com e sai só para desbugar ali tá bom você pode voltar aqui ou sair pela porta do fundo tanto faz tá eu costumo sair pela porta do fundo mas vou voltar aqui mesmo só entre sai só para desencantar ali os esquema tá bom voltou para dentro voltou aqui né entra dentro do carro e agora sim você precisa salvar o carro aí mano posso ir direto para los santos entrar no com não pode não vai ter como vender é necessário que você salve ele aqui dentro do com vai dar armazém lotado porque o carro que a gente usou para duplicar tá aqui dentro agora eu vou confirmar e aí o carro que a gente usou para duplicar para na vaga daquele carro que a gente pede bugou no complexo e a cópia fica aqui dentro do com para duplicar você usa esse mesmo carro não tem nada a ver de buscar lá original para duplicar não esse mesmo aqui você só pega entra nele de novo acelera larga no bunker e repete o mesmo processo igual chegou na porta lá do da secretária segue o amigo com o modo de mira diferente tem que seguir para quando você clicar lá no painelzinho lá do do da da missão vai dar o erro aí naquela tela de erro você vai dar certo para a direita tá bom então tem que seguir o amigo com o modo de mira diferente beleza galera largo o carro aqui e agora é só vocês duplicar infinitamente né vamos dizer que é um meio massivo não é um massivo original porém dá para você ir duplicando na sequência o importante é o que é solo tá é solo é top funciona para Xbox para PS4 o método da cerveja continua funcionando e aí o da o do massivo também tá bom eu vou ter vou conseguir ver se eu gravo para vocês o massivo só que eu tô bem focado hoje aí no merg tá bom novamente galera só vou mostrar para vocês aqui e vou ligar no mecânico que agora lá no meu complexo existem dois easy tinha um agora tem outro lá e um no bunker tá bom complexo dois easy futuraço tá vendo então duplicou um tá aqui no complexo e outro tá no bunker beleza galera espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo não esquece do like e até o próximo vídeo